Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Chegada ali, a gente vai fazer o programa conforme quem se candidatou, o TH se candidatou e hoje estava aqui com a gente, tá? Tamo junto, gurizada, tamo junto, TH, um salve lá pra ele. 8 horas da noite, 43 minutos, vamos ver quantas pessoas e quantos likes aqui no nosso papão. 500 pessoas, tá? E 325 likes. Muita gente falando de Felipão aqui, hashtag Felipão. Não fala esse nome que o coração acelera também. E até contar, né? Hoje nos bastidores a gente comentou a respeito do Felipão, mas essa questão de troca de técnico é algo que tem que ser bastante pensada por conta da regra do Brasileirão. E se o Grêmio demite o técnico agora, traz outro e não dá certo, e aí a gente tem que aguentar. Então eu não sei até que ponto a gente faz essa troca neste momento. Jamais defendendo o Thiago Nunes, não tem defesa pro que anda acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Quinta-feira vamos ver se já teve alguma mudança. seja a mudança mínima na escalação, por exemplo, ou ele alterando as peças, alterando da forma certa. Daí a gente, depois, a gente conversa. 8.44, o Felipão teve um trabalho recente no Cruzeiro, mas o Felipão é um cara que não foi lá os melhores, mas o Felipão é um cara altamente identificado, um dos técnicos, pra muita gente, o maior técnico da história. Até porque os últimos trabalhos do Felipão, a gente... Releva? Releva, né? Mas falar o nome do Felipão, quando falaram assim, e o Felipão... Quando toma aquela facadinha no coração, não diz isso, que eu já penso em coisa boa. Mas, cara, eu acho que no fim das contas, eu acho que ainda... Ainda não, tem que ser dado mais tempo aí pro Thiago Nunes, pra... Ainda essa semana, ele vai ter um fim de semana de treinos, depois semana, o início da semana, até lá, quinta-feira. Mas, porra, quem diria... É o quarto jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, quanto seja, vai ser decisão, né? O Grêmio não pode mais... Se quer empatar, esse jogo tem que ganhar. O Grêmio tem que ganhar. O Grêmio não pode mais pensar em outra coisa, a não ser vitória. Então, olha o momento que a gente vive. E aí, mais fanática, curtiu o vídeo? Pois bem, esses são os cortes do Papo Pachola. Mas, claro, né? Acima de tudo, deixa teu like, e te inscreve no canal. E se curtiu, comenta. Mas, comenta na elegância, né? Sem estigamento, por favor. Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.